Silvia Castanheira, 57 anos. Ter aqui em Castanhal o mesmo tratamento que eu teria em São Paulo ou nos Estados Unidos com médicos que participam dos principais congressos do mundo foi pra mim uma surpresa. E ao mesmo tempo, uma felicidade enorme, né? Pelo sucesso total do meu tratamento contra o câncer. CTO, um centro avançado no tratamento do câncer e em outras especialidades médicas. Tchau.